Bem, como é que é pessoal? Isto é mais um dia aqui da depoção da Coisa. Vou mostrar aqui, começar aqui a dar a apresentação aqui ao pessoal. Estão vendo aqui este borrego? Olha os paizinhos, o staff da Coisa. Aqueles que bancam isto tudo basicamente. Como é que é? Olha lá para aqui. Ai que medo! Estás boa? Tinhas de ir à Benfica porquê? Não. Não podias vir até para a Correios? Smile! Sim, ou a Laranjeira, qualquer coisa. Estás boa? Nossa, só vergonha! Como é que é? Uau! O que é que há aqui dentro do Coisa? Ah, isto é Cenas. E o Boé de Coisas. Quem é esta mãe? Ou a irmã ou a prima? É mãe? É mãe de quem? É mãe de quem? É mãe de quem? É mãe da mãe de quem? É mãe de quem? É mãe de quem? É mãe da mãe de quem? É mãe de quem? Dá-me um fish nice tipo de coisa. Quem é que está aqui escondida? Faltia! 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 Temos que ir aqui abaixo, temos que ir abaixo a...a nossa mascota. A uma das mascota. Olha o seu t-shirt, mostra o t-shirt, mostra o t-shirt, faz um afiche, faz um afiche. Os benficas não são envergonhados, pá. Bora, alongar, chega de conversa. Vossa Excelência, mora muito ou faz cheirão? Olha lá, as meninas a calçarem os sapatinhos, coisa tão linda. Ai, tanta vergonha! Música Isso não faz milagres na câmera, né? Música Precious! Música Já viram bem a nossa claque. Música São cantadores profissionais. Música Riffile, Roussetto Mara! Já tein, já. Música 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 Música